E aí, beleza? Eu sou o Goberan e você está no Bom de Garfo. E hoje vamos experimentar duas linhas da Gomes da Costa, também conhecida por vários produtos de peixes em lata. Tem atum em lata, sardinha em lata e outras coisas da Gomes da Costa. E aí apareceu a salada. Eles estão aí com dois tipos de salada de atum, né? Este aqui é salada de atum e batata. E este aqui é salada com atum, batata, ervilha e cenoura, beleza? Duas saladinhas aqui nesses potinhos. E nesses outros, o que a gente tem? Paté de sardinha. Dois patés de sardinha. Este aqui é o normal, este aqui é o defumado. E daí vai ter o paté de atum com azeitonas. Vamos começar experimentando as saladas. Então, pelo que eu vi aqui, pelo que deu para entender na embalagem, eles falaram que aqui na tampa vem com um garfinho. Eles vão em um garfinho que é só abrir e creio. Daí já está pronto para comer. É um garfinho aqui, junto, escondidinho, embaixo da tampa. E o resto aqui da embalagem parece que é lata. Cara, eles me enganaram. Achei que a embalagem era de plástico, mas é lata mesmo. Mentira para mim. Aí conseguiu fazer uma lata bem estilizada e bem bonitona. Vamos lá, ver se eu ainda lembro como é que abre uma lata de atum dessas. Isso aí. E está aqui, então, a nossa salada com atum e batatas. Olha aqui, vem a batata, então, e dá para ver que o atum está todo temperado. Um caldinho aqui. O óleo do atum está presente também. Vamos lá, então, experimentar. O atum dessa marca aqui, o atum normal, é uma delícia. Eu adoro o óleo que eles colocam aqui. Fica um sabor muito gostoso. Então, só o atum aqui, ele já se garante muito. E o sabor que tem aqui é do atum normal, em parte de sabor. Mas tem as batatas para, digamos assim, ficar uma refeição mais completa. Você quer alguma coisa assim que você possa comer em qualquer lugar, que vem até um garfinho junto, né, só abrir e comer do jeito que está mesmo. Então, essa aqui seria uma refeição mais indicada. Aqui dá para ver no fundinho da lata, então, que não fica muito óleo, como é a lata de atum normal. Então, a conserva aqui, ele tem o sabor do óleo, mas é um pouquinho diferente. Ele consegue manter bem o sabor, a textura, assim, está tudo muito gostoso. Isso daí me lembrou dos tempos que eu jantava pão com atum e maionese, né. Só cortava o pão, abria a lata, né. Eu dividia a lata em dois pães lá, carcava a maionese, ó. Não dava, ele comia muito mesmo. O tempo passou, mas a lembrança fica. Vamos lá ver, então. O batata, ervilha e cenoura. Como é que está? Abrindo aqui, vamos ver como é que está a cara dele. Parece que está mais recheadinho. Cheio de ervilha e cenoura. Esse aqui tem bem mais ingredientes do que o outro, né. A proporção aqui está bem diferente também. O outro vinha bastante atum. Esse aqui dá pra ver, assim, com atum é alegoria, né. Está bem perdidão aqui no meio dos outros. Vem bastante ervilha, principalmente. Pouco de cenoura e batata. É uma colherzinha pequena, né. Bem quebra galho mesmo. Se tiver um garfim melhor aí, melhor usar. Esse aqui sim, está com gostão bem de salada mesmo. Põe por causa da ervilha, né. O sabor da ervilha é muito forte. Então, a gente já modifica bastante o sabor. E ele também, assim, é uma refeição um pouco mais completa que a outra. Aqui entra um pouquinho de leguminosos também. Hum. Mas tirando aí essa parte do sabor da ervilha, tem sabor mesmo. Está parecendo com o outro que também, porventura, é o mesmo sabor do atum normal da Gomes da Costa. Que tem um sabor bem forte e bem característico no óleo. Então, esse daí é o mesmo sabor aqui da salada. Ela está bem gostosa também. Vamos experimentar agora, então, os patês aqui. Que é uma outra linha. Latinha aqui também é bem menor. Esse aqui é o patê de atum com azeitonas, está certo? Latinha aqui também é diferente. Isso aqui é a lata mesmo. Mas a tampa aqui é diferente. Vamos abrir aqui. Patêzão de atum com azeitonas. Hum. Cheiro de patê, cheiro de patê, hein? Não muda. Tem cheiro de patê mesmo. Não tem cheiro de atum, não. Esse eu não vou comer puro. Vou comer com uma torradinha aqui para ver como é que está. Vamos lá ver. Aqui, ó. Patê bem cremoso. Dá para ver aqui a fibra do peixe também. A plateína. Vamos colocar uma torradinha. Aqui, então, é um patêzinho cheio de pedacinhos. Dá para ver aqui os pedacinhos da ervilha e tal. Está bem caprichadinho nos ingredientes. E quando puxou ali também deu para ver que não maneiraram no atum. Realmente, os ingredientes aqui estão bem colocados. Vamos ver se está compensando também no paladar. Ó. Gostoso da caramba, viu? Falei ervilha? Eu tenho um problema na minha cabeça, meu. Eu vejo azeitona e falo ervilha. Minha mulher acabou de me informar aqui que eu chamei isso daqui de ervilha, tá? Não liga não, porque às vezes dá uns bugs na cabeça e eu chamo azeitona de ervilha. Mas é azeitona. Não tem sabor de patê. Tem o sabor de azeitona. Está bem acentuado aqui. E fica principalmente no residual, aquele saborzinho que fica na boca, sabe? É o sabor da azeitona que vai ficar lá. Mas o patê está cremoso e está bem gostoso. Agora, hora de morfar. Quer dizer, agora o patê de sardinha. Aí é. Cara do bichão. Esse aqui é o sardinha normal. Vamos ver como é que está aqui. Esse aqui está bem mais pastoso que o outro, né? Dá para ver aqui que muda bastante. Hum. Cheirão aqui de sardinha. Leixeira. Cheiro da pobreza, cheiro da miséria. Mas ó, diz que é o patê de sardinha. Tem um monte de outras coisas aqui, ervinhas e tal. Que dá para ver na cara do bicho, né? Então está aqui minha torradinha. Hum. A sardinha tem um saborzinho bem característico que eu não sei se está muito bem representado aqui não, assim, tipo, o sabor da sardinha mesmo está bem longe e a consistência do patê também está pastosa demais. Estava falando na embalagem que, na verdade, eles têm uma receita nova para deixar mais cremoso, né? Mas principalmente depois de experimentar o de atum lá, que estava um pouco mais fibroso, tinha mais pedacinhos, assim, eu achei que aquele lá estava mais interessante do que esse. Fica difícil não comparar quando vai pegando um atrás do outro, né? Então realmente esse daqui, assim, por enquanto está em último lugar aqui da linha para mim. E por último, então, o patê de sardinha sabor defumado. Será que defumado, assim, que é uma coisa que lembra mais churrasco, combina com sardinha? Já comeu churrasco de sardinha, amor? Não. Vamos ver como é que vai ficar essa combinação, então, né? Tá, aí a cara do bicho, basicamente, está muito parecido com o outro. Tá, aí. A consistência também bem parecida. Com a do patê normal, né? Vamos lá colocar um tantão bem servido aqui na nossa torradinha. É aquela pergunta, né? Por que você está experimentando com torradinha? Que minha mãe está colocando todo mundo no fitness aí para perder um pouco das coisas, né? Dos excessos corporais aqui. Então, essa torradinha aqui integral está na nossa dieta. Besteira. Hoje, em dia, só estou comendo em dia de gravação de bom de garfo. E dá para sentir aqui, de longe, já, o cheirão de coisa defumada, cheiro de furrasco. O aroma está bem presente aqui. Não tem cheiro de sardinha isso daqui, não, hein? Está aí a nossa torradinha, então. Vamos lá? Esse aqui, sabor de sardinha mesmo, não tem nada. É só o defumado que tem aqui, super forte, super presente. Mas não achei que está ruim, não. Está bom. É um patê assim que a sardinha está lá só para marcar presença mesmo, na textura do patê e tal. Mas o sabor desse daqui é o defumado. Então, estão aí alguns dos produtos da Gomes da Costa que a gente encontrou no mercado. Tem algumas outras linhas deles também, mas hoje o que a gente trouxe foi a salada, o patê de atum e o patê de sardinha. Então, o patê de sardinha, eu achei que ele tem bem gosto de patêzão mesmo. Ele é bem feito, é bem preparado, mas não é aquela coisa que encanta assim, né? Então, vamos dar dois garfinhos para ele. Agora, o de atum, sim, eu achei que está muito gostoso. Esse aqui já é uma coisinha que a gente recomenda mais mesmo. Quatro garfinhos para o patê de atum com azeitona e as saladas também, né? Eu curti pra caramba, não só o sabor dele, como também o formato, que eu achei muito prático isso daqui, né? Como tem muita gente aí que assiste o canal, que está na vida corrida aí, né? Então, essa aqui eu achei uma proposta bem bacana, não só no paladar, mas também em todo o formato dele e tal. E vamos dar para ele e quatro garfinhos também. Só que vou falar uma verdade, uma latinha dessa aqui não me enche não, tem que colocar umas duas coxinhas juntas também. Só que daí acabou a ideia, assim, de comida mais saudável, né? Mas enfim, essas daí são as nossas opiniões. Fico agora no aguardo dos comentários de vocês. Comente aí se você já conhece essa linha. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Favô! Favô! Favô!